O Marco Polo Viale era um ônibus que fazia apenas uma linha que ligava uma cidade rural até a grande capital Mas no caminho, entre essas, tinha uma ponte O motorista escalado para dirigir aquele ônibus sofreu com problemas mentais E acreditava que se ele morresse, ele reencarnaria como um ser todo poderoso Então, quando ele foi escalado para essa rota, ele jogou o ônibus de propósito da ponte, caindo o rio abaixo Infelizmente, todos acabaram morrendo e a empresa acabou falindo Devido a que ninguém mais confiava naquela empresa para fazer o trajeto Em um belo final de tarde, um garoto jovem que trabalhava duro para alimentar sua família Estava voltando do seu trabalho, era uma longa caminhada até o ponto Chegando lá, apareceu um par de faróis de um velho ônibus Parou no ponto, abrindo as portas Ele viu um motorista que estava com um sorriso perturbador Mas o garoto não ligou e pagou a passagem Assim que ele viu que o ônibus não estava indo para o lugar onde ele morava Ele tentou sair, mas o ônibus não abria as portas O garoto começou a entrar em pânico e chamou o motorista Mas quando ele olhou, não tinha mais ninguém no banco do motorista E o ônibus e o garoto desapareceram Meses depois, começaram a acontecer muitos casos de desaparecimento entre essas duas cidades A polícia, através das câmeras, identificou o ônibus E assim que foi procurado, eles nunca mais foram encontrados Pessoas, acreditam que o mesmo homem que jogou o ônibus no rio Se uniu com o próprio ônibus e ele se alimenta das pessoas que entram dentro dele Comendo suas almas O salvei O salvei O salvei